Ó, ó Ah, muito bom, gente, gente Oi Oi, gente, para lá, gente Hoje, nós vamos fazer um vídeo com a aula da Ana e o turismo E hoje, eu estou aqui fazendo filme, deixa o like, inscreve no canal e bora É só para mostrar como é que eu estou no horário de hoje Tchau 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 Tchau